Música Era uma quarta-feira, de 31 de maio de 1995, às 10h44 da manhã, quando uma mulher cruzou a entrada do Oslo Plaza Hotel, localizado na capital da Noruega. Ela deu o nome de Jennifer Fargate, porém não apresentou nenhum passaporte ou outro documento que pudesse identificá-la. A mulher ainda informou o endereço belga, na cidade de Verlaine, para que o funcionário registrasse sua ficha junto ao seu número de telefone e outras informações adicionais. Ela conversava com ele em inglês e alemão, porém sem nenhum sotaque. O homem deu o quarto de número 2805. Em 3 de junho, exatamente às 8h04, o funcionário do hotel foi até o quarto 2805 para pedir o número de um cartão de crédito, ou outra forma de pagamento, quando de repente, o barulho de um tiro recua no corredor, que repercutiu por todo o hotel. Era o início de um mistério. O funcionário, que tinha como objetivo questionar Fargate sobre o seu cartão de crédito, que o número do cartão de crédito fornecido pela moça era inválido, por acaso, chegou ao local na hora H, bem a tempo de ouvir um tiro dentro do quarto da moça. Porém, como não carregava a chave mestra, não conseguiu abrir a porta, que estava trancada por dentro. Houve um período de cerca de 15 minutos entre o momento do tiro e o momento que a equipe de segurança do hotel entrou no quarto e viu, de relance, o que parece ser um corpo deitado na cama. Sentiu um cheiro estranho, azedo, e logo chamou a polícia. Os funcionários ficaram posicionados na entrada do Oslo Plaza Hotel até que a polícia chegasse. Na época, o caso foi considerado suicídio, porque a mulher misteriosa estava sozinha no quarto. Não havia sinais de luta e o revólver usado para atirar sua vida estava em sua mão. Porém, as circunstâncias estranhas sugerem que algo mais estava acontecendo ali. Quando as autoridades entraram no quarto, eles encontraram a mulher deitada na cama, vestida apenas da cintura para cima, com um revólver em sua mão e uma bala alojada em seu crânio. A princípio, devido às aparentes circunstâncias, todos concordaram que aquela se tratava de uma cena clássica. Porém, o cenário rapidamente mudou. O que eles encontraram lá foi um cenário sem sentido. A mulher que havia morrido não tinha nenhum documento com ela, seja a identidade ou a carteira de motorista, e tampouco possuía as chaves de sua casa ou até mesmo objetos de higiene pessoal. De forma ainda mais esquisita, também estava faltando as etiquetas de suas roupas, que poderia dar alguma pista de onde ela era. E até o número de registro de sua arma foi removido. Outra situação que não batia era que ela tinha acabado de tomar banho e se arrumou. Colocou salto alto, parecendo que ia sair à noite. O que contradiz com o perfil de uma pessoa deprimida que queria tirar a sua própria vida. O estabelecimento norueguês de luxo ou Plaza Hotel na cidade de Oslo é conhecido por abrigar reuniões onde era discutida a manutenção da paz entre potências estrangeiras. Por isso, não era incomum que figuras importantes andassem pelos corredores. foi identificado nos documentos do hotel que seu nome era Jennifer Fergate. No entanto, esse dado se provaria falso posteriormente, assim como seu endereço, que se referia a uma rua existente da Bélgica. Porém, o número informado no endereço não existia. O funcionário que atendeu a mulher disse que um homem chamado Louis Fergate se hospedou junto com ela. Porém, seus dados na ficha estavam incompletos e aparentemente nenhum outro funcionário ouviu pelas dependências do hotel. Com isso, a polícia se voltou para a mulher e tropeçou na seguinte questão. Quem era Jennifer Fergate? No quarto, havia sangue pela cama, no travesseiro e um telefone próximo, na mesa e na parede. Porém, não havia nenhum pingo de sangue nas mãos da mulher. A porta havia sido trancada por dentro duas vezes, o que poderia indicar um suicídio, mas as evidências indicam que mais alguém estivesse lá. E como o assassino escapou, não havia varanda no quarto e nenhum tipo de apoio que pudesse ajudá-lo durante a fuga. Foi identificado que ela possuía muitas roupas para a parte de cima do corpo, mas poucos para a parte inferior. Possuiu uma bolsa de couro com 25 cartuchas de munição. Um dos funcionários identificou o sotaque da mulher, dizendo que se parecia com a da região leste da Alemanha. Isso se casaria com a bolsa de couro preta cheia de cartuchos da marca alemã Bahraumbufel. A arma usada foi uma pistola Brownie 9mm. Os especialistas da polícia criminal norueguesa conseguiram restaurar partes da combinação de números elétricos da série da arma, mas não foram suficientes para corresponder a um dos 6 mil números de série armazenados em um total de três arquivos noruegueses. Pistolas deste tipo eram produzidas em massa na fábrica Brownie em Herstal, Bélgica. De acordo com o fabricante, este modelo foi produzido em 1990 ou 1991. Os policiais não puderam determinar quando, onde e para quem esta cópia foi vendida. Entre outras coisas, havia uma jaqueta da marca de moda alemã René Lezard no armário. A polícia também encontrou no quarto lingerie meia calça que foram guardadas em uma bolsa de viagem cor turquesa da marca alemã Tzrevelite. Em seu dedo anelar direito, a mulher usava um anel de ouro feito na Alemanha e possivelmente também vendido lá. A mulher usava um relógio Citizen Aqualand no pulso esquerdo. Os investigadores da Interpol investigaram as instalações de produção deste relógio em Tóquio, Japão. Foi fabricado em 1992, onde o relógio foi comprado permaneceu desconhecido. O relógio continha três baterias tipo 370 do fabricante suíço Renata. As gravações em todas as três baterias indicam que foram fabricadas em dezembro de 1994. A empresa confirmou à polícia que as baterias foram entregues ao varejo entre dezembro de 1994 e janeiro de 1995. Uma combinação de letras e números foi esculpida à mão na parte de trás de cada uma das três baterias. W395 A polícia descobriu que é assim que os relojueiros costumam rotular a data da troca da bateria. Significa que foi substituído por um relojueiro com a inicial W em março de 1995. Ele também nunca foi encontrado. Dois tiros foram disparados no quarto. Um tiro de teste em um travesseiro. O segundo tiro diretamente na cabeça da jovem. Quando a polícia encontrou a mulher sem vida na cama ela segurava a arma de cabeça para baixo na mão direita. Depois dessa posição da mão ela deve ter puxado o gatilho com o polegar. Os outros dedos agarraram a alça. A cama a parede e o teto estavam cobertos de sangue. O relatório da autópsia diz não há respingos de sangue ou áreas queimadas nas mãos e nem vestígios de fumaça. O Oslo Plaza Hotel é acessado por pessoas muito influentes como políticos empresários artistas. Em teoria a segurança do hotel deveria ser bem reforçada porém como a Jennifer teve acesso ao quarto sem fornecer nenhum documento. O hotel possui câmeras de segurança mas por que no relatório oficial não consta nenhuma informação sobre elas e o que essas imagens continham? No local foi identificado somente impressões digitais da mulher que foram enviadas para a Interpol cruzar informações com bancos de dados de vários países mas não tiveram resultados. De acordo com o cartão-chave do quarto a 2.805 em 1º de junho com a quinta-feira às 8h34 a mulher deixou o quarto e demorou 20 horas para voltar uma funcionária da limpeza declarou que encontrou o quarto completamente vazio durante esse período um retrato falado foi feito da mulher seu suposto nome não estava registrado no banco de dados do governo norueguês e seu rosto aparentemente não era compatível com nenhum outro ou seja a mulher não existia em nenhum lugar a autópsia revelou apenas que Fergert possui um sofisticado tratamento odontológico com ouro e porcelana que poderia ter sido feito nos Estados Unidos ou na Europa ocidental fora isso não havia mais nenhuma pista relevante o corpo da mulher foi mantida por um ano antes de enterrá-la caso algum parente viesse identificar e reclamar seu corpo em 2016 o corpo da mulher desconhecida foi exumado para que fosse realizado um exame de DNA completo e para que os restos mortais fossem submetidos a todos os tipos de tecnologia um estudo de sua detição apontou que ela tinha aproximadamente 24 anos quando morreu e possuía descendência europeia provavelmente em algum lugar na Alemanha onde teria morado até os 15 anos o jornal norueguês Vig se aprofundou no caso para tentar encontrar alguma pista que tivesse passado despercebida pelos olhos da polícia da época repassando as evidências eles descobriram que a pistola Brownie 9mm encontrada com o Fairgate era normalmente usada para fins policiais e militares muito embora fosse popular entre os criminosos um especialista em armas em entrevista para o jornal disse que era possível que o revólver fosse uma cópia da Brownie original infelizmente o jornal Vig não conseguiu ir para nenhum lugar com as investigações pois quando o caso foi encerrado em 1996 todas as evidências foram destruídas ou vendidas em leilões policiais até hoje existe um mistério ao redor dos últimos passos de Jennifer Vergate em entrevista com Lars Christian Wegener um jornalista norueguês que relatou o caso na época em que ele ocorreu investigado procurou pistas sobre a mulher misteriosa ao longo dos anos segundo ele a Bélgica não possui registro de ninguém com o nome de Jennifer Vergate e tampouco a justiça foi informada do desaparecimento de alguém que se encaixasse em sua descrição não há vestígios não há caminhos a seguir é como seguir uma fantasma comentou Wegener tudo fica ainda mais suspeito na perspectiva de Ola Kaldaga líder do E-14 grupo de serviço de inteligência da Noruega que analisou os documentos do caso e participou de uma reconstrução da cena do crime Jennifer poderia ser um agente secreto que for assassinada por uma organização governamental essa conclusão teria sido alcançada pelo especialista em vista de alguns elementos entre eles a ausência de manchas de sangue na mão da mulher que segurava a arma o fato do objeto continuar entre seus dedos após sua morte sendo que o tranco do tiro tinha grandes chances de fazê-la cair e também o detalhe de suas roupas não apresentar etiquetas o que segundo ele era comum para agentes em campo do ponto de vista de Kaldaga esta é uma operação de inteligência muito bem realizada o que realmente aconteceu lá é muito difícil de dizer mas ele tem a sensação de que ela foi executada se ela fosse um agente da inteligência e fosse morta dessa forma os dois lados ficariam muito calados apontando também que o motivo pelo qual ninguém relatou o desaparecimento de Fergate poderia ser devido a chantagem ou subornos a fim de tentar localizar alguma informação da mulher desconhecida saiu uma matéria em um dos maiores meios de comunicação da Europa o Bill de Zeitung jornal com alcance de 10 milhões de pessoas diárias foram elaboradas inúmeras teorias para determinar o que aconteceu com Jennifer algumas delas envolvendo pessoas que estavam em outros quartos do hotel no dia de sua morte o homem diferido apenas como F oriundo da Bélgica teria estado hospedado no mesmo hotel no quarto ao lado de Jennifer Fergate fez o check-out na manhã antes do corpo ser descoberto e teria dito mais tarde ao jornal Vig que na recepção foi informado sobre o que tinha acontecido só que supostamente só horas mais tarde é que o hotel saberia do incidente obviamente existem coisas que não batem nesse depoimento e várias pessoas tem indicado que talvez seja este o verdadeiro assassino ou que pelo menos deveria ser considerado um suspeito outra teoria interessante tem a ver com o quarto de 2816 supostamente um dos itens encontrados no quarto de Jennifer Fergate era um saco plástico com jornal que incluiu uma edição do USA Today o saco estava endereçado ao quarto de 2816 mas foi encontrado no de Jennifer Fergate no quarto de 2805 alegadamente havia uma impressão de digitar um saco que nunca foi identificada claramente Jennifer queria que sua identidade permanecesse um segredo o que aliás ela fez com tanta eficiência que até hoje não sabemos quem era ela porém existe mais a respeito dessa história além de uma mulher tentando proteger seu anonimato a verdadeira identidade da mulher que morreu naquele hotel assim como os acontecimentos finais que levaram a sua morte talvez nunca sejam descobertos obrigado por assistir se gostou do vídeo não deixe de dar um like inscreva-se no canal ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos se possível compartilhe para ajudar o canal não esqueça de seguir nas redes sociais caso queira deixar sua sugestão opinião ou crítica construtiva se você conhece o caso sabe de mais informações que eu não mencionei ou tem alguma outra teoria não deixe de comentar desse jeito aumenta o engajamento do canal então é isso obrigado e até o próximo vídeo você quer aprender algo novo ou aprimorar suas habilidades criando desenhos animações fotos ilustrações vetores vídeos seja como hobby ou ganhar uma renda extra trabalhando com edição de vídeo e imagem e vender seus conteúdos em sites como adobe stock ou fornecer seus serviços como freelancer em sites como upwork.com e freelancer.com que tal aprender de uma forma divertida e com uma linguagem simples e didática com mais de 20 anos de experiência em desenho e animações dos criadores do mundo canibal dos personagens bombequicha senhor donizildo bombe psicótico a baiana de pau pastor metralhador e o partal curso de desenho e ou de edição de vídeo com sony vegas pro dos irmãos piologo aprende de uma forma rápida bem humorada e sem frescuras inserir logotipo desfocar ou remover o fundo de uma imagem tratamento de fotos melhorar a luminosidade brilho e tornar as cores mais vivas em suas imagens e muito mais curso do básico avançado de photoshop com o professor Conrad Pinheiro professor universitário criador e fundador do site e do canal do youtube professor guru ele é graduado em licenciatura em matemática e é mestre em estatística pela USP com experiência de mais de 23 anos em aulas particulares foi capaz de desenvolver uma didática capaz de facilitar o entendimento dos alunos mesmo aqueles que possuem maiores dificuldades os cursos tem garantia de 7 a 15 dias ou a devolução do seu dinheiro certificado de conclusão ficou curioso? quer saber mais? links na descrição